e seja bem-vindo no canal e benção a gustave dicas para ganhar dinheiro na internet 2021 e passou um digitar captcha passou dois clicar no nosso ovo passo três ganha dinheiro exatamente isso neste vídeo vou mostrar pra você como ganha 65 dólares a cada 30 minutos de digitação de captchas é exatamente isso três etapas para ganhar dinheiro com captcha etapa número um revelando os três sites que pagarão para você digitar captchas etapa dois revelando como ganha dinheiro mais rápido e fácil com esse site etapa três mostrando a você como automatizar seus ganhos online exatamente isso que eu vou mostrar para você neste vídeo mais se você ainda não é membro do meu canal aproveita para você se inscrever porque aqui você vai ter conteúdo charamente sobre como ganha dinheiro na internet mas antes de tudo eu quero mostrar para você é um cara que aqui ensinar tudo tudo do zero até um especialista para você faturar muito dinheiro na internet vou mostrar para você já antes eu mostrei para você os três que eu descobri que vai ajudar você ganhar dinheiro com recaptcha e olha pessoal essa essa cara você está vendo na minha tela ele ensinar como ganhar 55 mil até 30 mil reais por mês sem estoque esse cara é um especialista realmente vamos ver as notas dele as pessoas olha 4.5 mas se você tem interesse o link está na o link está na na primeira linha na descrição do vídeo só clica aí você vai direcionar e que ela vai explicar para você mas não é isso que é nosso objetivo hoje vamos voltar lá no nosso vídeo pessoal o site número um é e easy typing job.com easy typing job.com é o primeiro site vou traduzir em português para você entender melhor porque tá em inglês talvez você não manja muito inglês mas calma aí aqui você vai receber instruções certas olha nova maneira de ganhar dinheiro você está vendo é nova maneira de ganhar dinheiro para começar é muito simples basta você criar uma conta gratuita e você vai começar neste vídeo pessoal não vou mostrar é como cadastrar como fazer e fazer o cadastro é porque é algo mais simples que tem basta você clicar aqui e você registrar ou você clicar aqui tá é muito simples oportunidade de mudança de mudança de vida exatamente esse site oferecer forma para você mudar sua vida e hoje é dia 31 de dezembro é o último dia no ano de 2020 eu procurei muito para trazer esse conteúdo para você tá vendo trabalho muito simples pagamento garantido e projeto confiável pessoal é muito 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 simples mesmo é o site número 1 e para deixar claro para você esse site não é o site que paga mais é o terceiro site que eu vou compartilhar neste vídeo que vai explodir tudo porque esse site ele que paga muito mais agora vamos passar por o site número 2 esse site que é o primeiro vou repetir de novo é easy taping job.com easy taping job.com ok o site número 2 é esse cara é dois captcha da com dois captcha da com o dois captcha.com tá bom é esse cara como funciona esse cara pessoal olha hoje muitas pessoas fica na internet sem fazer nada nem e gastar tempo sem ganhar dinheiro e no meu canal você aprende tudo como ganhar dinheiro na internet de uma forma mais simples e o ano 2021 você vai ter muitos conteúdos tá pessoal aqui vou dar o exemplo do que é de novo e aqui a partir de 0.50 dólares para falar para você quebrar captcha tá vendo e agora vamos ver o site o site cobrado 3 dólares por mil captcha 3 dólares por mil captcha e você quebrar captcha rápido pessoal você pode quebrar um captcha por cada cada cinco segundos cada dois segundos você quebrar uma captcha olha tanto tempo você vai demorar para para quebrar mil captcha é muito rápido muito simples tá vendo trabalhado online tem 366 de captcha normais e de cabo de captcha tem 1990 agora se você quer entrar você vai ir também acrescentar nesses números de trabalhadores olha a cotação olha pessoal eu já trabalhei no projeto eu como desenvolvedor já trabalhei no projeto que eu preciso contratar um serviço desse cara para quebrar e captcha para mim porque eu trabalhei com dados é fazer o apps que na internet então é um trabalho desenvolver muito agora basta você clicar aqui no cadastro para você criar uma conta é muito simples mesmo não tem nada mas não tem nada complicado aqui agora é o site número 2 agora vou revelar para você o site número 3 pessoal se você não ficar até aqui você já perdeu tudo tá porque no final nesse final do vídeo eu vou revelar esse site que é o site número 3 esse cara exatamente isso é captcha 2cash.org em português é captcha 2cash.org é esse cara pessoal olha já está em português ganha dinheiro decodificando captchas tá vendo ganha dinheiro decodificando captchas exatamente isso seja pago pela decodificação de captchas trabalho de entrada de dados exatamente olha como funciona como funciona é muito sempre só três passos passo um você vai você vai registrar no site que é mega tarpe.com mega tarpe.com é esse cara tá esse cara o mega tarpe.com é easy job money vou traduzir em português também para você ver porque vou deixar tudo em português ganha ganha olha 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 como é sensacional ganha tipo créditos que vale mais de 200 dólares cada mês você vai ganhar 200 dólares cada mês isso é uma renda fixe isso não vai mudar olha comprar você se inscreveu basta você clicar aqui se inscrever se tá vendo e você vai preencher seus dados aqui 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 e clicar no som ovo bom bom você já vai ter uma conta é exatamente isso agora você escolhe qual forma de pagamento paypal ou este é um dinheiro prefete webmoney bitcoin e litecoin você escolhe qual forma que você quer ganhar dinheiro e também se você convida uma pessoa você ganha dinheiro também faz sentido para você é o segredo 2021 para você ganhar dinheiro agora volta aqui o passo 2 você vai fazer você vai salvar captcha e você receber o dinheiro por isso você quebra a captcha você receber dinheiro por isso e passo 3 você paga a empresa paga você você receber seu pagamento exatamente esses três e vou voltar para você vou voltar para você o primeiro site que eu compartilhei é esse site que você vai entrar para você cadastra exatamente isso olha você vai receber e olha quando você quando você ganha depende da quantidade do trabalho que você fez nosso melhor time ganha entre 100 a 250 dólares por mês nosso taxa de pagamento começar em 0.45 crédito para cada mil palavras digitar e pode podem ir até 1.50 para cada olha como é sensacional pessoal agora você quer ficar fora dessas oportunidade 2021 se você não quer ficar fora se inscrever no canal porque aqui você vai saber tudo sobre como ganhar dinheiro na internet 2021 e também se você quer ganhar mais dinheiro ainda entra nesse site entra nesse site entra nesse link no primeiro link que está na descrição do vídeo para você saber como você negocia de 4 andas que vai facilitar você fatura 5 mil a 30 mil reais por mês sem você vai precisar ter só stock na sua casa se faz sentido para você se inscrever no canal deixa seu like porque aqui você vai ter conteúdo geralmente sobre como ganhar dinheiro na internet vamos vamos lá para fazer dinheiro 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 vamos lá para fazer dinheiro